Alô DJ Azevedo, vamo que vamo cachorro, vai segurando piranha O DJ Azevedo, vai te passar visão No baile de rua que acontece, pode chamar as piranha pra sarra nos moleque Uma tá atrás de lança, outra tá atrás de bag Achando que vai sumir se consumir todo meu jack Calma aí baby, vou te macetando, macetando No escurinho atrás do prédio que eu vou te empurrando Só não faz muito barulho que os moradores tão escutando Tu pedindo lucro e só cai enquanto tu tá sentando Acertando, acertando, acertando No escurinho atrás do prédio que eu vou te empurrando Só não faz muito barulho que os moradores tão escutando Tu pedindo lucro e se cai enquanto tu tá sentando Tá sentando, sentando, sentando Tinha mais sentando, mais sentando Uma escurinha atrás do pé do que eu vou te empurrando Só não faz muito barulho, que os moradores tá escutando Tu pedindo lucro e se cai enquanto tu tá sentando No baile de rua que acontece Pode chamar as piranhinhas pra sarra nos moleque Uma tá atrás de lança, outra tá atrás de beck Achando que vai sumir se consumir todo meu jack Calma aí, bebê Vou te macetando, mais sentando Uma escurinha atrás do pé do que eu vou te empurrando Não faz muito barulho, que os moradores tá escutando Tu pedindo lucro e se cai enquanto tu tá sentando Tá sentando, sentando Uma escurinha atrás do pé do que eu vou te empurrando Só não faz muito barulho, que os moradores tá escutando Não tô pedindo lucro e se cai enquanto tu tá sentando Tá sentando, sentando Tá sentando Tá sentando Tá sentando Tá sentando